Olá, tudo bom com vocês? Bom dia, que a graça, a paz e o amor de Cristo seja com todos vocês. No primeiro Coríntios, capítulo 1, verso 27, 29, diz assim, Deus escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar as fortes, a fim de que ninguém se vanglorie na presença de Deus. Amém? Nós devemos ser humildes na presença de Deus, nós devemos ser humildes constantemente. A meditação Exaltai, ela diz assim, Vossa obra é humilhar-vos a vós mesmo e não esperar que Deus os humilhe. A mão de Deus, às vezes, pesa intensamente sobre os homens para humilhar-los e conduzir-los à correta posição diante de Deus. Quão melhor, porém, é manter diariamente o coração bem humilde diante de Deus. Podemos humilhar-nos ou podemos encher-nos de orgulho e esperar até que Deus nos humilhe. Para compreender a verdade, devemos disciplinar e adestrar a mente e procurar constantemente possuir as virtudes de genuína piedade. Agora quase não sabemos o que é isso. Quando Cristo está em nós, teremos algo mais do que teoria da verdade. Não somente repetiremos as lições de Cristo, as que Ele deu quando esteve na terra, mas educaremos a outros com a nossa vida de abnegação e dedicação à causa de Deus. Nossa vida será um sermão vivo e possuirá mais poder do que qualquer discurso proferido do púlpito. Você, eu, será que nós vivemos essa vida de abnegação que prega silenciosamente? Nós precisamos cultivar em nós mesmos aquele espírito altruísta, aquela bondade abnegada e a genuína devoção que nós desejamos ver outros praticarem em suas vidas. A fim de ampliar continuamente a inteligência espiritual e tornarmos cada vez mais eficientes, nós precisamos cultivar hábitos de utilidade nos pequenos deveres com que deparamos no nosso caminho. Não devemos esperar por oportunidades para realizar uma grande obra, mas devemos aproveitar a primeira ocasião propícia para demonstrar que somos fiéis no mínimo. E assim podemos subir de uma posição de confiança para a outra. Amém? Vamos ampliar a nossa inteligência espiritual, nos tornando cada vez mais eficientes. Vamos, então, ser... cultivar hábitos úteis. Vamos ser fiéis nas pequenas coisas, nesse caminho da salvação, nesse caminho que leva a vida eterna. Que Deus nos abençoe, que tenhamos um dia onde nós possamos nos humilhar perante Deus. E podemos entender que nós não fazemos nada, nada de bom, a não ser que nos coloquemos nos braços do Senhor, nos coloquemos na dependência do Senhor, porque é Ele quem nos usa segundo a sua boa vontade. E para honrar e glorificar o Seu nome, que de nós mesmos nós não fazemos nada de bom. Tudo vem do Senhor, tudo é dEle, e tudo é para honrar e glorificar o Seu nome. Amém? Permitindo Deus, eu aguardo vocês amanhã para o nosso próximo encontro. Até lá! E aí Tchau! Tchau! Tchau!